E uma nova frente fria se aproxima do Brasil e vai ficar gelado, viu? É aguardada a partir de hoje e no fim de semana mais dias de temperaturas geladas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A massa de ar de origem polar pode provocar mínimas abaixo de zero grau em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já em São Paulo, há chance de geada. A mudança no tempo começa a ser sentida com mais força a partir de amanhã em São Joaquim, que fica no sul do país. Por lá, a temperatura mínima no sábado pode ser de menos 5 graus. Em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, a expectativa é que a mínima chegue a menos 3 graus e em Gramado, menos 1 grau.